O Instrumento Natural recebe hoje especial atenção. No Dia Mundial da Voz, saibam os cuidados com ela. Canoas está na vanguarda de uso de energias renováveis. Meta da Feira do Peixe de Porto Alegre é superar vendas do ano passado. Boa tarde. No Dia Mundial da Voz, a certeza de que os cuidados com ela são importantes para garantir uma boa saúde. E os profissionais que vivem dela conhecem bem esta necessidade. Cantores, atores, locutores, os profissionais da voz sabem muito bem a importância dessa ferramenta humana, capaz de traduzir conhecimento, emoção e informação. Será disponibilizado o regulamento e também informações sobre como fazer as inscrições. Nós precisamos passar o sentimento, a emoção, aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos transmitir para o ouvinte, para que ele saiba exatamente o que está acontecendo. É um momento mágico. É uma coisa que a gente não pode nem dizer como é que realmente funciona. existe uma química sem que você esteja ao lado da pessoa, sem vê-la e sem ser visto. É uma coisa que é até inexplicável. Mas, ao longo do tempo, a gente consegue mensurar isso na medida em que encontra as pessoas na rua e que lhe faz elogios ou lhe cumprimenta por essa ou aquela mensagem. Estamos com nova abertura e nova trilha que estão no ar a partir de hoje. E cada um utiliza métodos particulares para manter o bom desempenho vocal. ...a multiplicação em dez vezes o valor básico da multa por ultrapassagem indevida. Eu tenho um segredinho que é comer uma maçã todos os dias. Além disso, por muitos anos eu fiz fono, eu trabalhei com uma fonoaudióloga para que a voz fosse realmente preparada, porque eu acho que esse apoio profissional é muito importante também para a gente entrar no ar com todo o gás. Para a gente entrar no ar sabendo bem o que falar, como falar, de que forma passar melhor a informação para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. ...a cargo da presidência que precisa sancionar a lei. E para aperfeiçoar a voz e evitar doenças causadas por hábitos negativos, a ajuda de um profissional de fonoaudiologia é fundamental. Nós vamos verificar o que nós podemos melhorar. E o que é que nós podemos melhorar? Articulação, respiração, uma voz mais modulada, uma voz mais bonita. Um dos instrumentos mais importantes para fazer um bom diagnóstico da voz é esse software. Ele é capaz de medir com exatidão os níveis de ruído, como rouquidão, aspereza e soprosidade da voz. Mary integra o coral da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre há dois anos. Ela já conseguiu evoluir só com as orientações da equipe de fonoaudiologia da instituição. Eu tinha um pouco de sopro na voz, que eles chamam, que é uma dificuldade ali do encontro das pregas vocais. E por esses exercícios constantes, sempre o aquecimento antes do coral, isso aí melhorou significativamente. Manter o nosso corpo hidratado todos os dias, tomando pequenos goles de água, principalmente quando nós falamos numa demanda de um tempo maior. Isso lubrifica as pregas vocais, evita que nós fiquemos mais cansados e a nossa voz fica mais bonita. Outra dica muito importante é a alimentação. Alimentar-se bem, alimentos, evitar alimentos gordurosos, achocolatados, derivados do leite, evitar pigarrear. O pigarro é um hábito que ele é bastante comum porque, principalmente no nosso meio, nós temos alergias respiratórias. E hoje a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre realiza um evento em comemoração ao Dia Mundial da Voz. Às 8 da noite, no Salão Nobre da instituição, com depoimentos de pessoas que usam este instrumento natural profissionalmente. No dia 26 de abril, no IPA, o Conselho Regional de Fonaudiologia promove uma série de palestras pela manhã com o tema Voz em Pauta, Saúde do Trabalhador. O município de Canoas, na vanguarda do uso de energias renováveis. A prefeitura quer incentivar cidadãos e empresas a ampliarem a produção por meio das fontes eólicas e solar. Canoas já é pioneira na utilização de energia limpa. Foi o primeiro município gaúcho a implantar a tecnologia que utiliza o aquecimento solar nas residências do loteamento Torres, no bairro Fátima. Hoje, cerca de 400 famílias em três bairros da cidade já possuem o sistema. Seu Luiz é um desses moradores. É muito eficiente. Eu utilizo, por enquanto, só no chuveiro para tomar banho. Mas se eu quiser optar por a cozinha, na pia, outras coisas, eu posso optar também. Hoje de manhã, banho quente. Sem energia elétrica. No verão, dá para tomar chimarrão com a água do coletor solar. E a conta? Como é que é a conta de luz? A conta é ótima, melhor ainda, porque a conta eu pago um mês a luz, outro mês eu não pago, vem zero, zero. Esse mês veio R$ 22,00 para eu me pagar. Muito econômico, eu estou contente. A experiência vitoriosa só depende de mudanças na legislação para que possa se transformar em política pública e beneficiar outros moradores. A gente vai estar buscando, inclusive, a partir do aprimoramento da nossa legislação, que essa experiência que iniciou aqui no Torres, que foi para o Minha Casa Minha Vida, e aqui a gente consiga também estar implantando em outras unidades habitacionais, em outros projetos de empreendimentos aqui na cidade. Em cima da legislação, acho que é uma questão cultural também, né? Porque mesmo sem a legislação, a gente já está instigando que as empresas façam, né? Pois agora, Canoas está dando outro passo inédito para reduzir os gastos do município. Está fazendo um chamamento às empresas interessadas em desenvolver um projeto para produzir energia a partir de fontes eólica e solar para a iluminação pública. São chamadas as faculdades para participar da comissão, que vai acompanhar esses protótipos. Nós vamos medir a viabilidade de ventos, o que vai gerar na parte eólica, o que vai gerar na parte solar, para nós começarmos a implantar em todo o nosso parque de iluminação de Canoas. Iniciaremos preferencialmente pela BR-116 ou pela 448. Isso depende muito do projeto. Municipais de Porto Alegre, que estão em campanha salarial, fizeram um ato público esta manhã em frente à Prefeitura.